A mesma coisa que um refluxo. Vai logo um chute aqui pra ele ficar ligado. Olha a fluidez agora do movimento, mano. Olha a fluidez, a fluidez. Ele faz uma doideira muito doida, véi. Tá começando o jogo super em pouso. Claro do cocão inverso, véi. Como é que defende aqui quando eu sei? Rapaz, esse bicho tá de brincadeira. Ele tá de brincadeira comigo, véi. Tô dizendo pra você que ele tá de brincadeira. Meu irmão, eu sou um cara ousado. Sabe o que é ousadia, alegria, tiaguinha? E deixando ele não mostrar nada. Toma aí o pisapé. Calma, tá meio... Tá meio possuído, véi. Uuuu! Tô vendo o que é desse pisapé? Rapaz, meu irmão. Para com isso, pô. Para com isso, véi. Eu faço o que eu quiser nessa porra. O jogo é meu e eu acho melhor pra mim, eu faço. Bate. É só bater. Por que que ela não bate? Será que ela sabe bater? Mas essa é muito fácil. Faz outra mais difícil. Pode vir. Pode vir. Deixa eu começar a brincar também. E não é só ele que vai brincar, não. Tá porra, eu dar o pisapé, ele deu primeiro, véi. Você é criança. Você precisa treinar pra ganhar de um homem. Eu tô sentindo que eu tô bom pra caralho, MEGA. Isso é MEGA. Esse cara é juvenil, ele é criança ainda. Subestime não, meu irmão. Subestime... Subestime os homens não, hein. Pega aí o pisapé. De novo. Essa porra, essa defesa não serve pra nada, não. Vai tomar no cu. Aqui! Capoeira mata um. Pode vir mais. Pode vir mais. Que o projeto Hokage tá fluindo aqui, véi. Tô ouvindo baixinho em mim. Isso aí foi bonito, hein. Negão, negão, negão. Deu um vacilo, negão. O bicho vai pegar, negão. Acabou, filho. Pra você, é nulo. A chance de evitar é nula, véi. Isso aí já tá manjada já, cuzão. Vacilou, o pai alopra, hein. Achei que eu tava pronto comendo o cu. Para, filho. Para, filho. Vai brincar com ele? Vai brincar com o cara? Vai tirar onda? É você que é o zoeiro? Eu sou burro, caralho. Eu sou burro, porra. Foda-se. Quer brincar comigo? Tá achando que eu sou algum otário, meu irmão? Eu sou burro.